Está com dúvida em como fazer o controle de faturamento do MEI? Você veio para o vídeo certo. Seja bem-vindo, meu nome é Thales Silveira, eu sou empreendedor e contador. E neste vídeo de hoje a gente vai ver um controle para o dia-a-dia e o segundo controle, que é aquele obrigatório da receita bruta do MEI mensal. Não sabem que controle é esse que é obrigatório? Então fica aí que você precisa descobrir. O primeiro controle, como eu falei, está disponível para download aqui na descrição do vídeo e é uma planilha para a gente cuidar do nosso financeiro dia a dia. Ela está bem completa, muito útil. Faz o download e comece a usar ele já no seu negócio. E ela vai deixar os valores prontos para a gente levar para este segundo controle que é obrigatório, conforme a lei, que o MEI tem que fazer todo mês e guardar por 5 anos. Não estava sabendo disso? Então já compartilhe essa informação com seus colegas. Bom, vou colocar na tela e a gente vai começar a ver este controle do dia-a-dia. Com a planilha do controle aberta, vamos entendê-la. Então ela tem algumas colunas que são a de data, operação, classificação, descrição, número do documento fiscal e valor. E aqui a gente tem um preenchimento de exemplo. No dia 1º de janeiro, houve uma entrada de revenda de mercadoria, atividade de comércio, com dispensa de nota fiscal. Foi a revenda de 10 equipamentos XYZ para José Neto. E o número do documento está zerado, porque foi uma venda para a pessoa física. Então tem a dispensa da nota fiscal. No valor de R$ 100. Embaixo, no dia 15 de janeiro, também houve a operação de entrada, novamente da atividade de comércio, só que essa com a ANF emitida, que foi a revenda de 4 equipamentos ABC para lojas S.A. O número do documento que você emitiu da sua nota fiscal é a 220 e o valor foi de R$ 1.200. Vou preencher um lançamento exemplo para você aprender melhor. No dia 2 de fevereiro de 2024, houve uma saída classificada como custo direto e a descrição de compra de material para equipamento ABC. A nota fiscal foi a 235426 e houve uma saída de R$ 800. Então é assim que você faz o lançamento. Na descrição é importante colocar aqui o que vai te fazer identificar e entender a operação da sua empresa. E aí a gente já pode partir para outra aba, que é onde a mágica acontece. Aqui na parte superior, a gente tem os meses sequenciados de 2024. Na primeira linha, a gente tem o total da receita. E sua estratificação. Então, a receita de comércio com dispensa de nota fiscal, a receita de comércio com nota fiscal emitida, o subtotal da receita de comércio. E o mesmo acontece para a indústria e para a serviço. Aqui embaixo a gente tem as saídas, o somatório das saídas. E mais abaixo, o resultado do mês. Então, olha que prático. Aqui a gente já vai ter as informações que a gente precisa para preencher o relatório da receita bruta do MEI. E ainda a gente tem o resultado mensal, se a gente teve lucro, se a gente teve prejuízo. Excelente, né? Então, agora eu vou pegar esses valores e levar para o relatório. Este é o relatório mensal das receitas brutas, que você tem que preencher mensalmente e guardar junto com os comprovantes que validam essas operações. Ele começa com a identificação da sua empresa. Então, você vai colocar o CNPJ, o nome do empreendedor individual. Colocar também o período a que MEI se refere esse documento. E aqui eu já trouxe os valores preenchidos. Mas veja que da forma que a gente está lá na planilha é da forma que pede aqui. Iniciamos pela atividade de comércio dispensado da emissão do documento fiscal, que somou R$ 100. A receita com os documentos fiscais emitidos, que foi R$ 1.200,00, totalizando R$ 1.300,00 neste mês. Com industrialização, foi com dispensa de documento, uma receita de R$ 2.000,00 e nada mais. Então, a gente tem o valor total da receita bruta deste mês em R$ 3.300,00. Agora é só datar, assinar e arquivar. E então, está preenchido o relatório da receita bruta. Ficou fácil cobrir a obrigação fazendo o controle financeiro dia a dia, né? Ele já traz as receitas em destaque e é só levar para o relatório. Bom, você sabia dessa obrigação? Se você não sabia, deixe aqui nos comentários. Comenta também o que é que você mais gostou da planilha. E tem uma outra coisa que talvez você não tenha percebido. A planilha já faz o somatório anual da sua receita. Você já vai usar essas informações para preencher a DAS nesse MEI, a declaração anual do MEI. Espero que você tenha muito sucesso usando essa planilha e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto